Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, senhoras secretárias, deputada Andréa Rezende, deputada Cleide Coutinho, para mim, eu queria dizer, em primeiro lugar, a minha satisfação de voltar a esta casa, pelo quarto mandato, tendo a honra, novamente, de representar a população do Maranhão. Casa essa que me dá muita alegria de fazer parte dela. Por tantos e tantos anos de trabalhos prestados aqui à nossa população, sempre defendendo os melhores interesses do nosso povo. E, ao mesmo tempo, deputado Neto, que tenha a oportunidade de voltar a esta casa e voltar a esta tribuna, também quero dizer aos meus pares que tive a honra, novamente, de ser convidado pelo governador Flávio Dino para chefiar a Casa Civil do seu governo, do seu segundo governo, como assim foi feito no primeiro governo. E, ao mesmo tempo, como disse, que tenha a honra de me reencontrar com meus pares, também, de certa forma, é um até breve, porque, a partir de amanhã, já estarei no exercício dessa tão honrosa função de chefiar a Casa Civil, como eu disse, do governo Flávio Dino. Mas, quero deixar também aqui dito aos meus colegas, que tenho confiança plena de que, mais uma vez, a Assembleia Legislativa do Maranhão cumprirá muito bem o seu papel, defenderá os interesses do nosso povo, aprovando boas medidas, boas leis, propondo outras, melhorando algumas que aqui cheguem enviadas pelo Poder Executivo, para fazer com que esta Casa seja realmente a Casa do Povo, como também dizia o deputado Neto, o presidente João Evangelista. E a Assembleia, meus colegas, meus amigos, para os que estão chegando aqui agora, é, a meu ver, de todas as funções do espectro político brasileiro, o Legislativo talvez seja o mais vivo, o mais próximo da população, e aquele que, se bem exercido, pode trazer uma infinidade de benefícios, porque aqui nós representamos o Maranhão inteiro, cada um de nós representa um pouco mais, um pouco menos, uma região, mas o conjunto dos deputados, o colegiado reunido, nós representamos muito bem o Estado inteiro, e todos nós conhecemos o que cada maranhense vive em cada canto desse Estado. Então, deputado Andréa, para mim foi um breve, mas feliz momento aqui, dividindo com a senhora, essa Casa Legislativa, e quero dizer a todos que estaremos no Poder Executivo, na Casa Civil, para ajudá-los a fazer um bom mandato. Deputado Marcelo. Deputada Cleide, a senhora não... da mesa, a senhora não pode... Ah, eu tenho que descer. Infelizmente, sim. Até já tínhamos dito isso, que nós precisávamos mudar o requerimento fazendo essa breve alteração, porque isso acontece com muita brevidade. Mas me dê a honra do seu aparte, deputada Cleide, por favor. Que essa dificuldade não faça a senhora desistir de fazer uma parte. Por favor. Deputado Marcelo, logo em seguida, a deputada Cleide. Deputado Marcelo. Deputada Cleide, por favor. Mesmo descendo essa rampa, vindo aqui, deslocando meu colega Roberto, meu amigo, mas eu não poderia me furtar de me dirigir, a V. Exª, minhas palavras, de reconhecimento do seu trabalho. Quando eu entrei na Assembleia, no meu primeiro mandato, V. Exª, foi líder do governo, logo depois, V. Exª foi presidente desta casa. Depois você foi para o governo, Flávio, e tive a honra, e quero lhe transmitir aqui, que o Flávio me disse o quanto confiava no seu serviço, na sua presteza, tanto confiava que ele chamou de volta. Claro que, para nós aqui, vai ser uma falta, porque V. Exª é uma pessoa moderada, que não se exalta, ter um discurso forte, sem agressões, mas, principalmente, eu estou contente, porque eu vou contar, nós vamos contar com você lá, com sua gentileza, com sua presteza, e me atenda antes de todo mundo, certo? Com certeza, deputado. Muito obrigado, deputada Cleide. Deputado Neto Evangelista. Deputado Marcelo, depois o... Deputado Roberto. Só o deputado Neto, depois V. Exª, deputado Roberto. Deputado Marcelo, primeiro, eu lhe cumprimentar, por V. Exª, a gente está fazendo o primeiro pronunciamento aqui, dessa legislatura, e já de despedida, para voltar ao governo. Sem dúvida, é pela competência de V. Exª, que passou, durante todo o governo, Flávio, como secretário-chefe da Casa Civil, eu tive a grata satisfação de fazer parte da equipe do governador Flávio Dino, sob o comando do governador e sob o seu comando, que tem a missão de comandar todas as pastas auxiliando o governador. O resultado prático disto está aí, para todo o Maranhão ver, para todo o Brasil ver, a reeleição do governador, com 60% dos votos válidos do Maranhão, e, obviamente, também o governador que cumpriu o governador que teve o maior cumprimento de metas das suas propostas quando da eleição de 2014. Isso, sem dúvida, quantas reuniões eu fiz com V. Exª para tratar sobre esses assuntos, tratar da efetivação dos programas propostos pelo governador no plano de governo, e V. Exª volta para cumprir justamente com esse papel, para comandar as pastas, para auxiliar o governador, é uma certeza que nós temos de que o governo Flávio Dino continuará tendo sucesso nos próximos quatro anos. Obviamente, queria ter V. Exª aqui na Assembleia Legislativa para contribuir junto conosco com a experiência que V. Exª já tem de diversos mandatos de deputado estadual, de presidente desta Casa também, um dos deputados mais experientes aqui da Assembleia Legislativa, mas a sua experiência será, com certeza, muito bem-vinda novamente no governo do Maranhão e quem agradece é a população do Estado tendo V. Exª como secretário-chefe da Casa Civil. Muito obrigado, deputado Neto, e foi um prazer conviver com V. Exª também no governo do Estado. V. Exª fez um trabalho brilhante à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. É um deputado preparado para qualquer função na política maranhense e até na política brasileira. Para mim, é uma honra ser deputado junto com V. Exª como também foi e, se o futuro assim permitir, é uma honra também, foi uma honra dividir a responsabilidade de comandar uma pasta no secretariado do governador Flávio Dino. V. Exª está de parabéns e engrandece esse poder e, como sempre, retornando a esta Casa, deputado Neto com grandes votações. Parabéns também. Deputado Roberto. Deputado Marcelo. Deputado Marcelo, depois eu solicito também. Claro. Deputado Roberto. Deputado Marcelo, eu, primeiro, quero dizer da alegria que nós temos de compartilhar, na verdade, da sua amizade e da sua presença aqui nesse plenário. Nós que temos uma relação com isso, a sua história política, digamos assim, participei desde o seu início, do seu primeiro mandato de deputado estadual, em 1995. Fala-se muito da sua experiência. A experiência não quer dizer que você tem um pouco mais de idade, mas é porque começou muito cedo e foi uma pessoa que, independente das posições políticas, que sempre assumiu de forma muito clara, de forma muito transparente, o que sempre preservou foi, acima de tudo, o respeito. Eu já tive posições com você junto, no mesmo pensamento, no mesmo projeto, já tive posições antagônicas, mas o respeito sempre prevaleceu, inclusive nos momentos de maior dificuldade, de maiores atritos, mas a sua marca foi exatamente isso, o respeito a todos os colegas. E quero dizer que a sua presença, inclusive no governo do Flávio Dino, na verdade, engrandece o governo, primeiro pela sua história política e, acima de tudo, por aquilo que o senhor representa hoje na política do Maranhão. Eu tive a honra de assumir o meu primeiro mandato em 2009, num momento de uma turbulência política existia no Maranhão, você, já com a sua posição política definida, eu assumindo o mandato na Assembleia como suplente, mas sempre tive todo o seu respeito. E quero dizer, desejo, na verdade, boa sorte nessa missão, de dar continuidade à missão que você já vinha assumindo. Acho que a casa, ela não perde, ela ganha porque vai ter, mais uma vez, o deputado Marcelo, dentro do governo do Estado, um cargo importante, defendendo os interesses do Estado. E isso que é o que é mais importante, sabendo que o interesse público sempre vai ser prioridade em todas as discussões, em todos os momentos. Boa sorte. Deputado Roberto, eu agradeço e quero dizer que Vossa Excelência não é só um deputado com quem eu individo a honra de compor a Assembleia Legislativa. Vossa Excelência é um amigo que eu tenho, que eu considero muito. E o que eu acho mais interessante das nossas caminhadas é que mesmo quando nós estávamos juntos, no mesmo caminho político, nós tínhamos uma amizade forte. E quando nós passamos a fazer parte de caminhos políticos distintos, mesmo assim, conservamos a nossa amizade e o nosso respeito mútuo. Então, deputado Roberto, para mim é uma satisfação novamente estar aqui nessa casa com Vossa Excelência. Deputado Rigo, depois deputado Marco Aurélio, depois deputado Duarte. Deputado Rafael Leitura, em seguida também. Deputado Marcelo, piloto. Deputado Marcelo. Deputado Rigo. Vossa Excelência já mostrou essa casa que é um grande parlamentar. Já contribuiu muito com o crescimento desse parlamento, até também como presidente que Vossa Excelência já foi. Mas, também, como secretário, Vossa Excelência tem desempenhado um papel muito importante para todos nós parlamentares, para o Maranhão. da forma como Vossa Excelência nos recebe. Acredito que não há diferença nem indiferença de parte de algumas. Vossa Excelência recebe todos os parlamentares, prefeitos, lideranças políticas e trata de uma forma tão amigável que, às vezes, até a Vossa Excelência diz um não, mas aquele não já sai um pouco satisfeito com o não, porque é a forma de dizer o não. Que, às vezes, a Vossa Excelência não tem condições de resolver aquele problema. Então, tem que ser sincero em dizer o não. Mas, quando tem, Vossa Excelência resolve. Então, esse parlamento aqui não é que ele deixe de ter um grande deputado. Não, Vossa Excelência está na Casa Civil, com certeza, ajudará mais o Maranhão e nos ajudará mais ainda do que aqui no próprio parlamento. Então, tenho essa deferência de Vossa Excelência e digo que, ao longo de vários mandatos que já foi nesta Casa junto com Vossa Excelência, tenho só que admirá-lo e dizer do seu trabalho, do crescimento do Maranhão e da forma que Vossa Excelência faz, aqui fez nessa Casa, faz nessa Casa e faz também na Casa Civil. Parabéns, Vossa Excelência, por mais essa vez estar ao lado do governador para contribuir, colaborar e ajudar o nosso querido Maranhão. Muito obrigado, deputado Rigo. E eu quero dizer, principalmente aos mais novos, que na Casa Legislativa é muito importante a palavra dos líderes. Nós fazemos, nas votações, muitos acordos de líderes. E a palavra, deputado Antônio Pereira, Vossa Excelência, que é um deputado experiente e que sabe disso e sempre também honrou a sua palavra, ela é fundamental para a gente conseguir construir um ambiente de confiança entre governo e oposição. E o deputado Rigo também é um deputado que eu aprendi aqui a respeitar, porque ele sempre honrou as palavras dadas no ambiente legislativo, no ambiente democrático, e é muito fácil conviver politicamente com deputados com esse perfil, que sabem honrar as suas colocações, os seus votos e os seus compromissos com os demais colegas, compromissos esses que eu digo, entre líderes, entre lideranças, governo e oposição, às vezes a gente decide votar determinada matéria, às vezes deixamos para outra sessão, às vezes combinamos de pedir vista, às vezes combinamos de não pedir vista, então é um ambiente que necessita, deputado Antônio, a questão da palavra, do honrar a palavra, de construir esse ambiente de confiança, o deputado Rigo sempre contribuiu com isso. Deputado Marco Aurélio, que trocou de lugar, não sei se você está sentado, deputado Marco, por favor. deputado Marcelo, é uma enorme satisfação fazer parte, com vossa excelência, dessa legislatura, ainda que vossa excelência não venha participar da rotina aqui do plenário, porque estará voltando a outra missão, mas é uma satisfação em tê-lo nesses dias, e que a gente não vai se distanciar, ainda que em funções diferentes. O que eu quero destacar é a sua trajetória vencedora, a trajetória de um líder respeitado por todos, seja da situação, seja da oposição, todos respeitam sua trajetória. Uma pessoa que tem uma visão política muito aguçada, uma pessoa fundamental na construção do projeto que temos hoje à frente, que é o governo Flavidino, e que essa sua experiência é tão forte, que neste momento é indispensável para continuar no governo. E eu tenho certeza que continuará fazendo um grande trabalho. Para nós seria uma honra tê-lo nessa legislatura inteira, porque o seu conhecimento do governo, tanto do que foi feito, quanto do que será feito, seria imprescindível, seria decisível para todos nós. Mas eu tenho certeza que ao governador Flavidino também é indispensável. e eu agradeço demais a parceria que a Vossa Excelência tem feito com esta Casa e continuará fazendo um grande trabalho. E eu peço apenas, presidente, que altere o tempo do deputado Marcelo, que todo mundo vai partir, quase todo mundo, em vez de 15 minutos para 30 minutos do bloco, em seguida, o Iglesias com sete. Apesar do painel estar travado, deputado Marcelo, eu já pedi que incorporasse mais 15 minutos ao seu tempo, e a Vossa Excelência tem mais 13 minutos. Muito obrigado. Deputado Marco, eu, infelizmente, não vou poder passar com a Vossa Excelência aqui muitos outros dias, mas também desejo à Vossa Excelência um mandato que não seja, digamos, de quatro anos aqui, mas um mandato de dois anos e depois substituído por outro mandato de quatro anos mais adiante, se assim for o desejo de Vossa Excelência. Vossa Excelência merece, ter muita competência, muita disposição em representar bem o povo do Maranhão, isso vale muito. Vontade, disposição, determinação, e Vossa Excelência tem isso. Aprendi a lhe conhecer, a lhe admirar e reconhecer, em Vossa Excelência, essas características, esses valores. Deputado Duarte Júnior, por favor. Deputado Marcelo Tavares, quero apenas destacar a admiração que eu tenho por Vossa Excelência, o quanto que eu aprendi com Vossa Excelência durante a oportunidade que eu tive de presidir o PROCON Maranhão durante 1.187 dias, as orientações, os diálogos, as conversas, e desses diálogos, dessa experiência, eu pude extrair uma frase que eu trago comigo. Magoar com a verdade, mas jamais iludir ninguém com uma mentira. e sempre eu tive em Vossa Excelência essas orientações, nem sempre era aquilo que eu gostaria de ouvir, mas era aquilo que eu precisava ouvir para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Eu confesso que ontem, quando eu vi o tweet do governador Flavio Dino falando que já na quinta-feira o senhor iria para, Vossa Excelência iria para a Casa Civil, eu confesso que ao tempo em que eu fiquei feliz por Vossa Excelência, pelo povo do Maranhão, pelo governo, Flavio Dino, eu fiquei um pouco triste por perder você aqui um pouco mais próximo de mim, mas lhe asseguro que vou sempre bater a sua porta lá na Casa Civil para poder dialogar, para poder obter orientações e também para que a gente possa apresentar propostas para o melhor do povo do Maranhão. Então, parabéns à Vossa Excelência e espero continuar contando com você e conte sempre comigo. Deputado Duarte, muito obrigado. Só um minutinho, deputado Adelmo, deputado Duarte Júnior, que começa aqui sua trajetória política e nós convivemos no governo. E, às vezes, tínhamos alguns diálogos, alguns mais leves e outros um pouquinho mais ásperos, porque cabe também à Casa Civil, muitas das vezes, consertar algumas coisas, não é que estejam erradas, mais que precisam caminhar junto com outras ações do governo. E uma das... E me permita dizer isso, em uma das vezes que nós estávamos em uma agenda de governo, então, eu acho que também tem um pedacinho aí desses votos do Duarte, não muitos, porque ele teve muitos votos, mas em uma das vezes que nós estávamos voltando de uma agenda, não me lembro qual município, nós vimos no helicóptero, estávamos voltando, retornando a essa agenda de trabalho. E eu tenho comigo que, se alguém me pede uma opinião, eu procuro dar, deputado Antônio Pereira, a opinião correta, mesmo que essa opinião, às vezes, possa ser em meu desfavor, porque eu também era pré-candidato, imaginava ser candidato, e o Duarte era um candidato concorrente, ainda na mesma coligação e tal. E o Duarte perguntou sobre a candidatura toda, e eu disse a ele, Duarte, percorre todas as ruas de São Luís. Esquece um pouquinho outros municípios que você tem apoio os mais distantes, porque esse você vai poder andar durante o mandato e representar também aquele eleitor. Mas se dedique a andar a São Luís, porque em São Luís é onde você tem um potencial maior de votos pelo uso das redes sociais. E se tu for um município, por exemplo, do Sertão Maranhense, que tem municípios belíssimos, eu tive a oportunidade de ser o mais votado em alguns deles, em Sucupira do Riachão, município belíssimo, por exemplo, de ter uma boa votação lá, você vai, você gasta oito horas de carro, para ir, oito horas para voltar, você vai gastar dois dias da agenda de uma campanha curta. e dois dias de Duarte em São Luís ele conseguiria andar aí 100, 150 ruas apertando a mão de muito mais eleitores. Eu acho que ele, de certa forma, seguiu um pouquinho esse roteiro e teve essa votação muito grande que dá a ele também uma responsabilidade enorme, como de todos os outros, aqui todos os deputados são iguais, sejam com 20 mil, 15 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil ou até mais. Todos representam o povo do mesmo jeito, mas evidentemente que representar São Luís com uma votação tão grande quanto a V. Exª teve também é muita responsabilidade. Então, naquele momento, eu acho que era o melhor caminho a seguir, você seguiu, V. Exª seguiu e o resultado veio da urna. Eu acho que numa campanha curta você tem que acertar a estratégia. Então, muito obrigado, deputado Duarte. Agora, deputado Adelmo Soares, por favor. Eu estava em seguida, deputado. Deputado Marcelo? Depois, deputado Márcio Ronais. Eu sou testemunho desse voo, viu? Eu estava no voo. Estava no voo, é verdade. Quando você falou. Deputado Marcelo, eu queria lhe parabenizar por toda a trajetória que você teve. Eu me lembro em 2014, aquela campanha, nas ruas de Chapadinha, quando você mostrava já, organizando a campanha do governador. Então, é só o Marcelo como, deputado Marcelo, como gestor da Casa Civil. Mas, sobretudo, como pessoa, como coordenador de campanha, como amigo pessoal do governador. Portanto, evidentemente, a gente vai se, não vai ter você nesse convívio aqui do parlamento, mas eu tive a honra de participar com você durante três anos e três meses na agricultura familiar, onde aprendi muito a gestão pública e estadual, totalmente diferente da questão municipal. Então, eu queria lhe desejar muita sorte, muita sabedoria, discernimento e muita fé, que eu sei que ser homem de fé haverá de continuar fazendo um bom trabalho em prol do povo do Maranhão. Um forte abraço e Deus abençoe a você. Muito obrigado, deputado Adelmo. E queria, deputado Antônio Pereira, desculpe, deputado, já volto para o senhor. Se eu só fazer um comentário aqui em relação ao deputado Adelmo. O deputado Adelmo também é outro companheiro de governo que me deu a satisfação de também ser secretário junto com a V. Exª no primeiro governo do governador Flávio Dino. E o deputado Adelmo, quando chegou ao governo, quando foi escolhido, ele, para a pasta que foi escolhida, havia uma certa desconfiança porque o deputado Adelmo não era um deputado tido como um deputado próximo da agricultura familiar. E aí eu disse, ainda agora, para o deputado Marco Aurélio, que uma das principais características que o homem público deve ter é a determinação, é a vontade. E o deputado Adelmo manifestou, nesse período que foi secretário, uma vontade enorme e uma grande determinação em prestar um bom serviço. E tanto prestou um bom serviço que teve um reconhecimento muito grande da população do Maranhão, chegou aqui com uma belíssima votação e que agora eu tenho certeza que ninguém enxerga o deputado Adelmo como um deputado distante da agricultura ou da agricultura familiar. Todo mundo já vê no deputado Adelmo, tanto é que teve o apoio da FETAEMA, que é uma instituição extremamente importante no nosso Estado, principalmente para as causas sociais e produtivas. Então, deputado Adelmo, Vossa Excelência conseguiu superar toda aquela desconfiança inicial, não de competência, mas de distância da área e fez um grande trabalho e reconhecido por quem importa, que é o povo maranhense que lhe deu a honra de representá-lo aqui nesses quatro anos na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado Adelmo. Deputado Antônio Pereira. Deputado Marcelo, obrigado pela parte. Quando Vossa Excelência começou esse pronunciamento, nas três primeiras palavras eu aqui fiquei imaginando o que Vossa Excelência já fez, o que faz e o que poderá fazer pelo povo do Maranhão. o trabalho prestado, sem dúvida nenhuma. Quando aqui cheguei, como homem público, nesta casa, na Assembleia, Vossa Excelência já estava no Palácio dos Leões, ali, assessorando o então governador, nos assuntos políticos, tratando os assuntos políticos daquela casa e nós tivemos ali várias vezes no final de tarde conversas que, para mim, foram muito boas, memoráveis, tratando de assuntos. Ali a gente ainda é jovem, jovem na política, porque eu ainda me sinto jovem, e tratando dos assuntos do Maranhão, da região Tocantina. E se eu tivesse seguido todos os seus conselhos, talvez tivéssemos até avançado muito mais. em 2006, Vossa Excelência saiu do Executivo, se elegeu como deputado e veio para esta casa. Tivemos ali, sob a presidência do saudoso amigo João Evangelista, e Vossa Excelência, se elegeu presidente naquele momento, já em 2008, no segundo bienio daquele mandato. E eu tive a honra e o prazer de ser o seu primeiro secretário e, obvio, se pude observar mais de perto a sua relação com a sua família, com os seus amigos, mas, principalmente, o seu trabalho profissional. E eu quero aqui dar um testemunho da sua honestidade, da sua seriedade, da maneira como você, naquele momento, foi presidente dessa casa e como levou esse trabalho como presidente. Eu sou testemunho, nunca me esqueci da maneira correta como você levou os trabalhos nessa casa. E hoje, ocupa um espaço dentro desse governo de grande importância. Nós temos a honra de cedê-lo, nós temos a honra de cedê-lo ao Executivo, porque entendemos que lá, aqui você faria um grande trabalho, lá você fará um trabalho muito melhor, muito maior, mais importante para o povo do Maranhão e nós estamos tristes por cedê-lo, mas alegres porque a sociedade maranhense haverá de receber muito mais benefícios de você lá. E você, estando lá, você pode contar com o meu apoio, diga ao governador Flávio Dino que assim também o governo pode contar também comigo nesta luta, nesses próximos quatro anos. E uma certeza nós temos. Você, como colega nosso parlamentar, nós sempre teremos ali uma porta aberta na Casa Civil através de sua pessoa. Parabéns pela escolha, parabéns por ter sido escolhido e que Deus ilumine esse novo momento da sua vida, esse novo mandato. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcelo. Eu vou conceder ainda ao deputado Rafael, ao deputado Mácio e ao deputado Zé Inácio. Aí agradeço a todos, mas não poderei mais conceder em função do tempo, mas vou fazer essa concessão ainda aos três deputados. Mas queria dizer ao deputado Antônio Pereira, deputado Antônio, agradeço as palavras de V. Exª e também sou testemunha aqui do grande trabalho que V. Exª realiza em defesa do povo do Maranhão. e dizer que boa parte das coisas nós fizemos juntos. Naquele período em que fui presidente dessa casa, V. Exª era o primeiro secretário e nós fizemos juntos. Fizemos juntos, por exemplo, a TV Assembleia, que aqui está, que eu tenho a oportunidade de voltar a falar. A TV Assembleia foi a nossa gestão, deputado Antônio. Nós fizemos a TV Assembleia, inauguramos, implantamos. Reconheço que nosso trabalho, reconheço e reconheço com satisfação que nosso trabalho sempre foi facilitado por ter sido, porque nós fomos, sucedemos a gestão do deputado João Evangelista, que fez aqui um grande trabalho. Então, para nós, nosso trabalho foi facilitado, fizemos muita coisa pela Assembleia, que valorizamos o trabalho dos parlamentares, a TV Assembleia é um exemplo, implantamos o portal da transparência e tantas outras coisas que mudaram um pouquinho a Assembleia Legislativa do Maranhão. E muitas das coisas, eu quero aqui reconhecer e dizer, foram continuadas, a TV Assembleia é uma delas. A TV Assembleia que começou com um perfil na TV fechada, depois, na gestão do presidente Arnaldo Melo, foi ampliada, recebeu um prédio de comunicação belíssimo, e eu quero dizer, deputado Arnaldo, aproveitando aqui a parte do deputado do Antônio Pereira, que a minha saída também não diminui o grau de experiência que esta Casa tem, porque tem, em V. Exª, um ex-presidente, um deputado de inúmeros mandatos, que tem muita experiência, não só na Casa, mas também na política do Maranhão, e que eu tenho certeza que essa Casa ganha muito com o retorno de V. Exª ao Parlamento e ao Legislativo maranhense. E o trabalho que nós fizemos, continuamos o trabalho do deputado João Evangelista, fizemos a nossa parte, em relação à TV Assembleia também foi muito bem continuada pelo deputado Arnaldo Melo, que agora, novamente, deputado nesta Casa. E que eu tenho certeza que só engrandece o Parlamento do Maranhão. Deputado Márcio Ronais, deputado Marcelo Tavares, quero lhe saudar, lhe parabenizar, lamento lhe perder como colega aqui. Eu que sou novato, calouro, estreando aqui na Assembleia, queria ficar aqui lhe acompanhando, aprendendo com a sua experiência, mas sei que você é muito importante estratégico para o governo. Fomos colegas, fui secretário, e sei das inúmeras missões que o governador elega, principalmente as mais espinhosas. E aquelas com muita sabedoria você consegue desenrolar e fazer acontecer. Sei que você é importante para o Maranhão, importante para o governo. Então, o sucesso nessa missão, lamento muito não poder estar contigo contando aqui na nossa casa. Deputado Márcio, para mim, é um prazer dividir esta casa com V. Exª e também ter dividido o secretariado. O deputado Márcio Ronais, que foi eleito com uma grande votação, muito como ele não tinha ainda disputado uma eleição, ia disputar a passada, acabou não sendo candidato, naquela eleição seria até vice-governador, candidato a vice-governador, sou testemunho disso, por uma lógica da política que, às vezes, não nos pertence, ele não foi, aí dizia, ó, deputado Márcio não tem muito voto. E o deputado Márcio teve voto demais. Chegou aqui com uma votação imensa, só da região sul do estado, de Balsas, foi uma votação enorme, que V. Exª, com certeza, é merecedor, deputado Márcio. Então, V. Exª, com certeza, fará um mandato muito bom, porque V. Exª sempre esteve muito perto dos interesses do Maranhão, especificamente dos interesses do sul do Maranhão. V. Exª representa muito bem aquela região, tem outros parlamentares aqui, deputado Andréia é uma dessas deputadas também, representa muito bem, e isso só faz melhorar, quer dizer, serão mais deputados trabalhando para aquela região produtiva e que puxa o Maranhão para frente. Muito obrigado, deputado Márcio. Deputado Rafael Leitor, por favor. deputado Marcelo, dizer que é uma honra poder estar vivenciando esses anos todos com você. Eu, nessa casa, todos os dias aprendo uma coisa diferente, uma coisa nova. Uma das primeiras pessoas que eu conversei antes e ainda de tomar posse como suplente na legislatura passada foi com V. Exª, pedindo orientação, pedindo que nos ajudasse a conduzir o nosso trabalho na Assembleia e, graças a Deus, logramos êxitos, inclusive na eleição, mas também pela sua humildade, como o senhor tratou também a sua campanha eleitoral. Eu lembro e vi diversas vezes nas suas mídias sociais você fazendo reuniões com 30, 40, 50 pessoas independente da situação, correndo atrás de votos, correndo atrás de renovar mais uma vez o seu mandato, o quarto mandato como deputado estadual, mostrando tanta liderança política que você é. Mas, ao mesmo tempo, fica triste e contente. Por quê? Porque o governador Flávio Dino, que conduz, que é o técnico do governo do Estado, um governo exitoso, o melhor do país avaliado pelo Portal G1, precisa de um capitão à sua altura para conduzir esse time e que, com certeza, ajudará muito mais o povo do Estado do Maranhão fazendo esse papel. E, desde já, mais uma vez, humildemente, peço a sua ajuda para que a gente possa exercer também essa função que nos foi confiada pelo governador, mas sei que essa indicação também teve a sua observação, a sua, obviamente, a sua opinião, como sempre, que o governador Flávio Dino consulta. Eu agradeço a confiança, mais uma vez, e, ao mesmo tempo, peço a ajuda para que a gente possa conduzir os trabalhos na Casa, para que o desenvolvimento e o progresso do Estado do Maranhão não possam parar. E desejo boa sorte, mais uma vez, na Secretaria, chefe da Casa Civil do governo do Maranhão, para que a gente possa continuar nos trilhos do desenvolvimento. Obrigado, deputado. Deputado Rafael, muito obrigado. E, para nós, uma tranquilidade quando a gente, que faz parte, que fez parte do primeiro governo, que faz parte do segundo governo, que participou da primeira eleição do governador Flávio, da segunda eleição do governador Flávio, a gente tem muita vontade de ficar aqui e defender o que foi feito. E nós fizemos muito, o governador Flávio fez muito. Tanto é que foi reconhecido por 60% da população do Maranhão e uma vitória no primeiro turno. E a vontade do governador, a determinação do governador é fazer muito mais ainda no segundo governo. Mas, para a gente que gosta de defender as boas coisas que foram feitas, é uma tranquilidade sair sabendo que tem aqui nesta casa uma liderança do governo com a competência de V. Exª. O governador Flávio escolheu muito bem, outros pares têm excelentes condições de liderar o governo, mas, V. Exª, com certeza é uma boa escolha, uma escolha acertada, porque eu tenho convicção de que os temas de interesse do povo do Maranhão, que dizem respeito ao poder executivo do Estado, estarão muito bem defendidos por V. Exª. Parabéns pela indicação também, deputado Rafael Leitor, e eu sei que V. Exª, mais uma vez, saberá olhar para todo o Maranhão, não só para a região de Timor, porque V. Exª, hoje, é um deputado do Maranhão que representa bem o Estado em todos os cantos. Deputado Zé Inácio, por favor. Deputado Marcelo, quero dividir aqui meu comentário em dois momentos. Primeiro, V. Exª, ficou quatro anos fora desta casa pela grandeza que teve no momento que não quis concorrer a uma reeleição, uma certa reeleição, com certeza a Exª seria reeleito, e decidiu coordenar a campanha vitoriosa do governador Flavidino. E ali, pela sua grandeza, pela sua história, pelo papel que desempenhou, foi conduzido a Casa Civil do governo, e durante esse período que exerceu a Casa Civil, foi, sem dúvida, um dos principais auxiliares do governador Flavidino. Os analistas políticos sempre destacavam que, V. Exª, ao lado do, hoje, deputado Márcio Gerri, era um dos principais auxiliares do governador Flavidino. E, hoje, Márcio Gerri, estando em Brasília, e V. Exª, retomando a Casa Civil, não tenho dúvida que será um dos principais, ou melhor, o principal auxiliar como secretário do governador Flavidino. E, por tudo que foi dito aqui, pelo reconhecimento da sua história política no Estado do Maranhão, e, aqui, neste Parlamento, V. Exª, que agora sai para ocupar o cargo de secretário da Casa Civil, poderia aqui ocupar qualquer um dos cargos aqui neste Parlamento. V. Exª, poderia ser o líder do governo, que, aqui, será muito bem representado pelo nosso colega Rafael Leitua, poderia ser o líder do nosso bloco que também está muito bem representado pelo deputado Marco Aurélio, poderia, inclusive, como já teve a oportunidade de ser, presidir esta Casa, porque, V. Exª, tem história, tem estatura para, mais uma vez, conduzir essa Casa, que, neste momento, está muito bem conduzida pelo deputado Otelino. Então, a sua história lhe credencia para ocupar qualquer espaço na política do Maranhão. E, pelo papel que V. Exª desempenhou, como, mais uma vez, coordenando a campanha do governador Flavidino, a campanha vitoriosa da reeleição do governador Flavidino, mais uma vez, teve o olhar, a atenção do governador Flavidino para lhe chamar para conduzir, mais uma vez, a Casa Civil. E, não tenho dúvida, pela sua experiência, pela sua competência, V. Exª será um dos grandes nomes do governo Flavidino. Perde, a princípio, perde algumas regiões, algumas cidades, V. Exª foi votado e é das suas bases políticas, perde a nossa querida baixada com a sua saída aqui do Parlamento, mas, por outro lado, essas cidades, essas regiões, V. Exª faz política abaixada, ganha com a sua saída da Casa Civil. E ganha também, para concluir, ganha também o Parlamento com o retorno para esta Casa do deputado, do grande deputado Edvaldo Holanda. Então, quero concluir minhas palavras dizendo que V. Exª estará não só representando o governo, mas estará representando nós, parlamentares, na Casa Civil e desejo sucesso e dizer que, mais uma vez, o governador Flavio Dino acertou em lhe colocar, lhe reconduzir à Casa Civil do governo do Maranhão. Muito obrigado, deputado Zé Inácio, e também reconhecer o valoroso êxito que V. Exª teve nas eleições e V. Exª nos momentos mais difíceis do partido de V. Exª. V. Exª nunca em nenhum momento mudou sua posição, se acovardou, muito ao contrário, foi para o bom debate, trouxe o nome do presidente Lula, inclusive, para o nome legislativo que V. Exª adota nessa Casa e, por isso, foi reeleito com uma votação muito boa, mostrando a consolidação do nome de V. Exª na política do Maranhão. Então, muito obrigado por também me dar a satisfação de dividir esta Casa com o V. Exª. Vou encerrar, presidente, de forma muito rápida. Deputado César, infelizmente, eu já usei tempo demais, já estou contando com a boa vontade do presidente Glauber. Mas quero, de forma resumida, em primeiro lugar, agradecer aos maranhenses que me colocaram aqui, os mais de 48 mil maranhenses que me deram a oportunidade de representá-los mais uma vez na Assembleia Legislativa do Maranhão. Muito obrigado a esses maranhenses. Quero também parabenizar a eleição ou a reeleição dos deputados mais experientes que aqui estão. Deputado Rafael, deputado Glauber Coutrin, deputado César Pires, que é um grande deputado do Maranhão, que sempre tratou com seriedade as questões maiores do nosso Estado, sabe fazer oposição, quando foi governo, soube ser governo, foi secretário de Estado também e viver uma situação parecida com a minha, de ser deputado e estar na Secretaria de Estado, Secretaria de Educação. Quero aqui também saudar a reeleição do deputado Hélito do curso, do deputado Neto Evangelista, do deputado Marco Aurélio, do deputado Arnaldo Melo, como já disse, do deputado Antônio Pereira, do deputado Zé Inácio, do deputado Roberto Costa, do deputado Fábio Macedo, do deputado Vinícius Louro, do deputado dos mais experientes, já não tem mais nenhum aqui. Mas quero também desejar sucesso e êxito nessa nova vida parlamentar que os deputados desta eleição, desta primeira eleição, tiveram, desejo muito sucesso, muito êxito, que consigam atingir os objetivos e as metas traçadas na campanha, que os planos que vocês levaram aos eleitores, consigamos juntos fazê-los com que, desculpe, deputada Cleide ali também, fazê-los se tornarem realidade, melhorando a qualidade de vida do Maranhão. E quero parabenizar, e como disse aqui, vou citar nominalmente os novos deputados, mas a deputada Thaís Ortegal, deputado Fernando Pessoa, deputado Ciro Neto, deputado Leonardo Sá, deputado Wendel Laje, deputado Mikal, deputado Iglesias, meu amigo de muito tempo, que agora é deputado e que com certeza fará um grande trabalho pela população do Maranhão, e deputado Duarte Júnior, que é deputado Pastor Cavalcante, muita sorte, muito êxito, deputado, que V. Exª consiga melhorar a vida de todos os maranhenses, mas especialmente aqueles da região Tocantina, de Açailândia, e de onde V. Exª tem um contato mais próximo. Muito obrigado pela generosidade das palavras dos que aqui me apartearam, é uma grande honra voltar ao governo, isso me deixa muito feliz, como me deixaria muito feliz também continuar aqui na Assembleia, porque a disposição nossa em defender o que nós fizemos no primeiro mandato é muito grande, mas a maior determinação ainda é fazer muito mais no segundo mandato, auxiliando o governador Flávio Dino, mais asfalto, mais hospitais inaugurados, mais IEMAS, mais escolas dignas, mais desenvolvimento e mais Maranhão para que o Brasil cada vez mais possa reconhecer o valor de nosso Estado. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até breve. Todas as vezes que for necessário voltar a esta casa para defender o governo que nós estamos fazendo sob a liderança do governador Flávio Dino, voltarei com muito êxito. Muito obrigado, um grande abraço a todos. e aí e aí e aí Obrigado.